Esta é a RCG, uma das mais importantes empresas brasileiras fabricantes de produtos das linhas de iluminação, energia e segurança, presentes nos mercados nacional e internacional desde 1996. A RCG tem sua base instalada em Garça, no estado de São Paulo, unidade industrial em Três Lagoas e escritório comercial em São Paulo. Seus produtos são submetidos a rigorosos testes de performance e qualidade e são aperfeiçoados constantemente, objetivando superar as mais exigentes expectativas dos seus consumidores. E orgulhosamente, a RCG apresenta Lançamentos Exposec 2018 Automatizador deslizante Slider PL Novo design Base e chassi em nylon Mais leve e acessível Automatizadores deslizantes Slider AL Fast e Ride Slider AL Fast com novo sistema de redução autofrenante Novo sensor SIP com fio Novo design com superfície polida Ajuste de sensibilidade em três níveis Sensor SIP sem fio Alimentação com bateria 9 volts Circuito de baixo consumo Padrão CodeLearn Sensor magnético sem fio Design moderno e dimensões reduzidas Sinal de alto alcance Baixo consumo de bateria Rack organizador Organiza e protege cabos e equipamentos Produzidos com máquinas de corte a laser Pulsionadeira e dobradeira automática Modelos com e sem visor frontal Fechaduras com segredo na tampa frontal Furação para instalação de cooler Filtro de linha Top Rack Abas para fixação Instalação em rack 19 polegadas 6, 9 e 12 tomadas 6 tomadas com espaçamento Novo radiotransmissor TX Car Acionado pelo comando de luz alta do veículo Resina protetora contra a umidade e vibração externa A RCG apresenta Lançamentos 2018 Novo automatizador deslizante industrial Strong Força, velocidade e desempenho Específico para portões pesados Cancela Blocker 3 Slim Tração por engrenagem de corrente Redutor com coroa interna de nylon Novos módulos para trava eletromagnética Luz de garagem e sinaleira Compatível com centrais de comando para automatizadores Novo radiotransmissor Trigger Dois canais independentes CodeLearn Não perde a calibração Alarme Protect AD4 Excelente custo-benefício Quatro setores mistos Suporta até 50 dispositivos sem fio Lançamentos julho 2018 Novo eletrificador ProtectShock Suporta até 50 dispositivos sem fio Aceita sensores com ou sem fio Centrais de comando Cadastro de 340 botões CodeLearn Permitem ajustes de freio eletrônico Rádiotransmissor Chaveiro Quatro canais independentes CodeLearn Frontal metálico Proteção deslizante Automatizador deslizante Fuso Taurus Carcaça em alumínio bipartido pintado Trilho de alumínio reforçado Automatizador basculante BV Taurus Trilho de alumínio reforçado nos modelos Superfest e Conde Automatizador pivotante Pivo Taurus Trilho E automatizador pivotante Pivo Taurus Êmbolo Carcaça em alumínio bipartido pintado Nova cancela Blocker 3 Tração por polia e correia ou engrenagem de corrente Redutor com coroa interna de nylon bronze Nova cancela Blocker 4 Perfil de alumínio até 4 metros 1,5 segundos Nova cancela Blocker 6 Perfil de alumínio até 6 metros Módulo receptor REC 2 DISP Registra até mil botões CodeLearn Display de LED Módulo receptor REC 2 Registra até 500 botões CodeLearn No Brake para automatizadores de portões Com bateria interna e conexão para a externa Rádio transmissor Command Alto alcance e baixo consumo de bateria Três canais independentes CodeLearn Formato anatômico Não permite acionamento acidental Kit porteiro eletrônico GP1 e GA3 Suporta até três monofones Aciona fechadura elétrica Ligação por dois fios Sirene Alta potência Bitonal Disponíveis nas cores preta e branca No Brake Max Control Para aplicações em informática e CFTV Autonomia de até quatro horas Trava eletromagnética GateLock Modelos em 127 e 220 volts